Bairro Frei Damião, considerado pela administração pública de Palhoça, um dos bairros mais pobres da grande Florianópolis. Cinco mil famílias, muito lixo e uma infinidade de problemas. Hoje no caso seria creche, que tem muita pouca vaga na creche, está faltando, a demanda é muito maior do que a gente tem de vagas. E o colégio nosso hoje, infelizmente, está interditado, mas estão fazendo as reformas, as obras. E o principal meio meu hoje, nós não temos uma área de lazer, não temos esporte para as crianças, para os jovens, não tem nada disso. Então tudo isso seria muito bem-vindo. A infraestrutura, infelizmente, está precária. Essas dificuldades mostram que a comunidade precisa de atenção. Talvez um centro para oferecer cursos profissionalizantes aos moradores? Essa ideia é boa, mas não é nossa. É da própria prefeitura que iniciou a construção deste centro de inclusão produtiva, para oferecer os cursos e gerar emprego e renda. Mas a obra perto de ser inaugurada, foi abandonada. A construção começou em 2012, e quando estava perto de começar a oferecer os primeiros cursos de informática, corte, costura, beleza e supletivo, tudo parou. Ou não. A estrutura sem segurança começou a ser destruída. Telhas foram quebradas, o forro de PVC foi arrancado. As janelas sumiram. Das portas, restaram apenas as dobradiças. Nem a fiação elétrica ficou. A pintura foi danificada, e vidros estão quebrados. A comunidade que sonhou com o projeto, agora lamenta. Olha, para mim, eu me sinto bastante chocado, porque é uma coisa que a gente vê que necessita, não só para mim, como para os outros, e o povo não dá o valor. Esse espaço aqui estaria reservado para um banheiro. Mas olha só como estão as repartições caídas. Os vasos foram arrancados. Neste lado, a gente percebe aqui os azulejos já se soltando. E aqui, a situação mais preocupante. Rachaduras que cabem quase a minha mão inteira. Tudo comprometido. Cara, isso aqui está prestes a cair, né? Se tu ver aqui, essa rachadura é só. O troço está caindo tudo, rapaz. Isso aqui é um perigo botar a gente aqui dentro. Ao todo, são nove salas. Obra de quase 400 mil reais. Que a comunidade ainda espera ver funcionando. Pedrinho, você mora aqui há 13 anos. Como é que você vê isso aqui tudo abandonado? A comunidade está perdendo muito? Tudo nós estamos perdendo. As nossas crianças aqui no bairro estão perdendo. Porque tem um espaço aqui para fazer uma creche, as mães trabalharem na comunidade. E tem um espaço aqui abandonado, né? Falta de... Sei lá, o poder público vir dar uma olhada aqui para nós, né? Na comunidade. E ver esse espaço aqui que está abandonado, né? Dinheiro público jogado fora. Como é que você se sente vendo isso? É, isso aí é... Não é na Palhosa, mas é o Brasil inteiro, né? Que a gente vê na reportagem, tem um monte de... Assim, o pessoal com creche abandonado, é... Poço de saúde, é sem recursos do governo. Tudo isso faz mal para a comunidade, né? Como morador, você se sente incapaz? Olha, com certeza, porque tem tanto recurso jogado fora que a gente poderia aproveitar e a gente não consegue, né? Então, é... O sistema é ruim, né? Para a comunidade, para o povo brasileiro, né? Mas por que uma obra tão esperada por aqui se tornou mais um exemplo de descaso com o dinheiro público? Pergunta feita ao diretor de planejamento de Palhoça. É, na verdade, como a área lá, originalmente, é da Coab, havia necessidade da anuência da Coab em todos os processos, todos os documentos do contrato junto à Caixa. E, por falta de assinatura em alguns documentos do ano de 2012, pela então presidenta da Coab, a Caixa, em 2013, paralisou o processo solicitando que fosse sanada essa pendência de assinatura. Que só foi solucionada no final de 2013, onde o atual presidente fez a assinatura e deu anuência naquilo tudo que estava pendente. Segundo ele, a empresa vai construir grades e muros antes de começar a reforma de algo que já estava pronto. Ele garante que o governo não vai bancar esse novo custo. Só depois disso, os cursos vão começar a ser ofertados de forma gratuita. E acreditamos aí que no prazo de 60, 90 dias nós já tenhamos aí alguns cursos já em andamento.